É hora de dar início ao GP de hoje. Temos vários pilotos na disputa, mas é claro que apenas um pode conquistar o cobiçado primeiro lugar no pódio. O circuito urbano de Baku tem aproximadamente 6 quilômetros e é formado por 20 curvas e duas zonas de DRS. O circuito atravessa as ruas estreitas da cidade, passa pelo centro histórico e ao lado das muralhas medievais. Mesmo com tanta beleza, a pista também é um enorme desafio técnico, onde qualquer erro mínimo pode levar a consequências catastróficas para os pilotos. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Uma volta fantástica do Fernando Alonso ontem o coloca na pole position e o Oscar Piastre fecha a linha da frente. Continuando ao longo do grid, nós temos... E agora é a hora de ir para a pista! E agora é a hora de ir para a pista! E agora é a hora de ir para a pista! E agora é a hora de ir para a pista! E! Tchau, tchau. 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 Boa, de ultrapassagem. Tchau. 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 O DRS agora está ativado. Tchau. 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 A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. A equipe atrás de você é de 6.2 segundos. Em quem você é de 6.2 segundos. Em quem você votaria como o melhor piloto do dia?